Corre, corre e não olha pra trás, yeah Sangue na minha taça, enche ela, né Corre ninja e não olha pra trás, yeah Corre ninja e não olha pra trás, yeah Slenderman, Slenderman, yeah, yeah Só bate cabeça quando toca drama Não adianta pé, Halloween meu chavo Corra o mais rápido que tu puder Almas vagam por aí, sozinho Procurando gente que não tem fé Reza e pede pra Deus te ajudar Só não se mete, vão vir te cobrar Halloween é hora de matar Por isso que eu te avisei naquela lona Mata sem dó, ele quer e tá te seguindo Um passo errado e meu ninja, você tá fudido Corre, corre e não olha pra trás, yeah Sangue na minha taça, enche ela, né Corre ninja e não olha pra trás, yeah Corre ninja e não olha pra trás, yeah Slenderman, Slenderman, yeah, yeah Slenderman, Slenderman, yeah, yeah Slenderman, Slenderman, yeah, yeah Foda-se o rap game, é falsidade Nego fala muito e não faz metade Nessa taça eu boto sangue à vontade Sei que tu não acha esse flow na cidade Foca aqui, manejo, tira a conclusão Eu sou foda ninja, meu nível é bom, yeah Halloween agora e cê tá tranquilão Bota alto a porra do som, yeah Cortes e lâminas com precisão Vou comer com farinha o teu coração Carne e barriza solta, querem uma fatia Pega essa bitch, leva pro caixão Eu faço por mim, tu pode criar Vou chegar até o fim, sem atrás olhar Se falam pelas costas, foda-se, tamo na frente Mano não enche, vai se ferrar Tipo cê chato num fode, yeah Tipo de terno fantoche, yeah Tipo causando hipnose, yeah Mas na cara branca cê corre que eu sei, yeah Corre, corre e não olha pra trás, yeah Sangue na minha taça, enche ela, né Corre ninja e não olha pra trás, yeah Corre ninja e não olha pra trás, yeah It's like their main, yeah It's like their main It's like their main, yeah It's like their main, yeah Obrigado.